Olá, meu nome é Breno Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje gostaria de ler com você, na primeira epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 20 e 21, que diz assim Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Hoje gostaria de falar sobre, observar, examinar as referências de cada assunto e de cada vídeo que eu posto aqui no canal. Nós temos aqui o canal Transmitindo a Bíblia e em cada vídeo eu coloco algumas referências bíblicas. Provavelmente parte dos inscritos não observam, não verificam a fonte. Eu quero incentivar vocês a pesquisarem mais, a estudarem mais, porque a Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias. Mas a Bíblia também diz que existem falsos profetas, existem falsas profecias. A Bíblia, em várias passagens, em vários textos, a Bíblia nos alerta acerca dos falsos profetas. Então está aí a importância de a gente observar, de a gente verificar as profecias segundo a palavra de Deus. Para nós não sermos enganados, para nós não sermos enganados por falsos profetas. A gente só vai saber o que é certo e o que é errado se formos pesquisar na Bíblia, se nós formos analisar, estudar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo de verificar as referências, mas é importante, é importante que a gente tire esse tempo para estudar a Bíblia. Com o livro teológico que você lê, que você está lendo, é importante você verificar cada referência, cada fonte de cada citação, porque para a gente não apenas repetir o que foi dito no livro, mas ter realmente uma base, uma base para argumentar. Talvez alguns vídeos que vocês assistiram aqui no canal, vocês provavelmente apenas assistiram os vídeos aqui do canal, mas não consultaram as referências. E neste vídeo gostaria de lhe convidar, se na primeira vez que vocês assistiram os vídeos aqui do canal e não consultaram as referências, neste vídeo eu convido vocês a se aprofundarem mais, a buscar na Bíblia de tudo que é dito aqui no canal. Buscar na Bíblia se realmente é aquilo que eu estou falando. Por esse motivo eu coloco as referências no vídeo, para vocês se aprofundarem mais no assunto que eu falo aqui no canal. Eu não coloco os textos, porque senão o vídeo ficaria cheio de textos nos cantos. Seria mais trabalhoso também. Mas aí eu coloco as referências, como base daquilo que eu estou falando. Não esqueça, não despreze as profecias, mas examinai tudo com base na Palavra de Deus, com base na Bíblia e retende o que for de fato de acordo com a Bíblia. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia e convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar com seus amigos para que juntos nós possamos transmitir a Bíblia. E a comentar, se você concorda comigo, se você discorda, comentar aqui embaixo do vídeo para que a gente possa ter mais engajamento e assim o YouTube possa divulgar, recomendar mais nos nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!